FAN apresenta Zombie Infection Uma invasão de zumbis chegou na cidade Estão por toda parte Quem poderá encontrar a cura Para esses zumbis assustadores Com cérebros à mostra Com olhos que brilham no escuro Oh não, a chuva ácida os transformou Em ultra zumbis Zombie Infection vem com um jogo de cartas De arrepiar E na carta especial vem um código secreto Para destravar os personagens no game online Zombie Infection Etafã